Soluções Car e Riva Centro Automotivo, uma nova parceria. Trabalhamos com peças e serviços. O seu carro entregue em boas mãos. Troca de óleo, suspensão, motor, injeção eletrônica, bateria, silencioso, freios, manutenção preventiva e muito mais. Profissionais especializados, aceitamos todos os cartões. Soluções Car e Riva Centro Automotivo, uma nova parceria. Trabalhamos com peças e serviços. Novo endereço, Rua Almeida Barreto, 2134, próximo ao Posto São Luís. No Centenário, Campina Grande, Paraíba. Fone Zap, 98820 2529 ou 98639 8136. Direção Rubens e Riva, Soluções Car e Riva Centro Automotivo.